Esse bastidor aqui tá um pouquinho grande, né? Só vou mostrar pra você. Dá pra trabalhar com ele aqui, ó, porque assim, é uma das coisas que sempre me perguntam com relação ao bastidor, qual o tamanho mais adequado. Eu sempre indico que o bastidor você tem que, pelo menos, onde você segura mais com os seus dedos aqui, né? Ó, apoiando aqui a mão, né? Eu posso trabalhar dessa forma ou trabalhar com agulha de cima pra baixo, né? Você pode usar um suporte, né? Eu dou preferência, quando eu vou trabalhar na minha mão, bastidores menores, né? Então, eu vou arrematar aqui, como a gente sempre indica. Eu, não é que eu seja contra o nó, mas eu acho que o arremate com nó, às vezes, fica um pouco mais pesado, né? Eu trabalho no avesso e eu sempre vou priorizar um avesso um pouquinho mais em ordem, mais limpo, tá bom? Quando a gente fala avesso limpo, é esse avesso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar um fio, opa, veio dois. Pra eu pegar dois e puxar, ela vai embolar no meio do caminho, ó. Então, eu tenho que puxar um a um. Ou, você pode pegar, ah, eu quero pegar dois logo de uma vez. Então, você pode fazer assim, ó. Tô segurando aqui na minha mão. É que eu já tenho prática, né? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó. E aí, eu separo, ó. Deixo ela pra um lado e ela pra outro. Senão, elas se juntam e elas embolam. Eu seguro aqui, ó. Isso aqui já é um hábito meu também, ó. Eu faço isso aqui, ó. Uma tá pra um lado, a outra tá pro outro. É que você não tá vendo. Ó. Tô segurando aqui e puxei dois fios de uma vez. Esses outros tem três aqui. E eu fiquei, então, com um fio mais comprido. Tá vendo que é a medida de dois cotovelos, ó. E eu fiquei com os dois fios.